Olá, um homem deu entrada na unidade de pronto atendimento do bairro Charlau, em São Leopoldo, após ter febre. Ele mora em uma cidade que fica a 1.500 quilômetros de Wuhan, na China. O local é apontado como o epicentro do surto de coronavírus. Ele está há 10 dias no Brasil. O caso foi levado ao Centro de Vigilância em Saúde do Estado, que monitora a situação. A reportagem da Obra TV procurou a Secretaria de Saúde de São Leopoldo, que informou que vai emitir ainda hoje uma nota sobre o caso. Já o Ministério da Saúde investiga uma suspeita de contaminação pelo coronavírus em Minas Gerais. Hoje cedo, o ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que o governo federal está preparado para detectar o vírus. A justiça tornou preventiva a prisão do suspeito de assassinato de três pessoas da mesma família no último domingo, no bairro Lamy, em Porto Alegre. No despacho, a juíza Cristiane Busattos Ardo, da primeira vara do júri da capital, aponta que as vítimas foram, abre aspas, perseguidas pelo acusado já armado e alvejadas mesmo quando já caídas no chão e na presença de uma criança de oito anos de idade, indicando uma conduta pré-ordenada e desmedida. Fecha aspas. As três vítimas foram sepultadas hoje à tarde. A Assembleia Legislativa vota agora o pacote que propõe alterações na carreira do funcionalismo estadual e muda as regras para a aposentadoria dos servidores. Em convocação extraordinária, estão sendo discutidos oito projetos apresentados pelo governador Eduardo Leite. Um deles, o que cria alíquotas previdenciárias progressivas, já foi aprovado em dezembro. Mais informações a partir das seis da tarde no Conexão RS com o Gustavo Bives. Até a próxima. Música Música